Uma Família Perfeita Faço parte da vida daqueles que têm amigos, pois ter amigos é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que vivem cercados por pessoas como você, pois viver assim é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que acreditam que ontem é passado, amanhã é futuro e hoje é uma dádiva, por isso é chamado de presente. Faço parte da vida daqueles que acreditam na força do amor, que acreditam que para uma história bonita não há ponto final. Eu sou casada, sabiam? Sou casada com o tempo. Ah, o meu marido é lindo! Ele é responsável pela resolução de todos os problemas. Ele reconstrói corações, cura machucados e vence a tristeza. Juntos, eu e o tempo, tivemos três filhos, a amizade, a sabedoria e o amor. A amizade é a filha mais velha, uma menina linda, sincera e alegre. A amizade brilha como o sol. A amizade une pessoas, pretende nunca ferir ninguém e sabe consolar a todos que a procuram. A do meio é a sabedoria, culta, íntegra, sempre foi mais apegada ao pai, o tempo. A sabedoria e o tempo andam sempre juntos. O caçula é o amor. Ah, como esse me dá trabalho! É teimoso, às vezes só quer morar em um lugar. E eu vivo dizendo, amor, você foi feito para morar em dois corações, não em apenas um. O amor é complexo, mas é lindo, muito lindo. Quando ele começa a fazer estragos, eu chamo logo o seu pai, o tempo, e aí o tempo sai fechando todas as feridas que o amor abriu. Uma pessoa muito importante me ensinou uma coisa, tudo no final sempre dá certo. Se ainda não deu, é porque não chegou o final. Por isso, acredite sempre na minha família. Acredite no tempo, na amizade, na sabedoria e principalmente no amor. Aí, com certeza, um dia eu, a felicidade, baterei a sua porta. Tenha tempo para os sonhos. Eles conduzem sua carruagem para as estrelas. Tenha um ótimo dia. Ah, e não se esqueça, sorria! Tchau, tchau, tchau.